Olá, você que tá acompanhando o Repórter Fala Sério, Feira Livre de Jacobina, Jacobina, nossa terra, nossa gente, olha só, hein, deixa eu dar um giro pro lado de cá, pra você que tá acompanhando nesse momento, olha que maravilha, né, olha, olha que maravilha tá aqui, ó, pessoal que tá conectado, olha só, rapaz, abacaxi, como é que tá o senhor, tudo bem, meu velho, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Toma a minha vez. André. Ah, seu André aí, ó, fazendo compras. Filho Urito. Ah, não, não sou eu não, Filho Urito é meu amigo. Ah, é, né? É. Porque a gente vê no rádio. Isso, isso, isso. É, porque a gente vê no rádio. Aham, e a senhora? Eu tô comprando banana. Ah, e a senhora, tá bem a senhora? Muito paz, graças a Deus. Como é que é o seu nome? Dona Lucilene. Olha, dona Lucilene, ah, que bom, olha, olha como é que tá aqui, ó, 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 que melão bonito, hein? Ah, show, hein? Então deixa eu passar pro lado de cá. Eu sei. Opa, como é que tá a senhora, tudo bem? Bem, graças a Deus. Rapaz, eu sou... Quem é você? Eu sou o Falacéria e a senhora. Ah, eu sou o Falacéria? É. Eu trabalho em... É, eu sou vindo lá, sem raro, né? Ah, eu trabalhava na Jaraguá. Ah, na Jaraguá é verdade. Jaraguá. É. É. Com o João Batista, né? Isso, 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 isso. Ah, o Falacéria. Ah, não, me cortaram o meu programa lá, tiraram do ar os dois. Eu fazia Bom Dia Sertão, 4 horas da manhã, de 4 até 6, e fazia também um programa Fala Povo no sábado. Mas essa mesa nada vem por acaso, não. Deus, quando fechou uma porta, ele abre uma janela maior que a primeira porta. A segunda porta é maior que a primeira. Opa, que bom, rapaz, que bom. Hoje é tranquilo. Amém. Coisa boa, hein? Coisa boa, tá vendo? Ah, essa manhã de sexta-feira. Coisa boa. Oxi. Ah, obrigado. Tudo bem, senhora? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, deixa eu ir pro lado de cá, porque aqui é o seguinte, olha. Olha, olha que banana bonita. Mas as donas saíram aqui, ó. Ah, olha só. Como é que tá, senhora? Bom dia. Bom dia. Ah, tá vendendo o que hoje aí? Frutas? É, banana, laranja, ferola, coco. Mamãe. Olha as cerolas fresquinhas aí. Nela, assim, é tudo. Que bom, então. Como é que é o seu nome? Olha só, dona Raimunda. Como é que é a barraca dela? Que benção, né? Olha, deixa eu ir pro lado de cá, porque tem uma senhora aqui, ó. Aqui, ó. Olha ela ali, ó. Olha ela ali, trabalhando. Olha ela aí. Ó, tudo bom demais. Deixa eu ir pro lado de cá. Olha, tem aqui, ó. Tempero verdinho. Opa, aí, ó. Não é não? Como é que tá, senhora? Tudo bem? Tudo bem. É esse feijão, feijão de corda. É. Ah. É do quintal da vizinha ou é compra? É compra. É compra? Muito bem. Olha aí, deixa eu... Eu sou repórter, fala sério, hein? Quanto é que é o litro, bacana? Tem uma latinha de 10 ou de 5, meu patrão. Ah, de 10 ou de 5. Tá bom, então. Cozinhadinho, viu? Já é cozinhado. Tá cozinhadinho, da hora. Valeu, então. Deixa eu ir pro lado de cá, porque tô saindo... E aí? Tô saindo nesse momento aqui, ó. Olha aí, como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá aqui o tempero. Rapaz, que bonito, hein? Galega, como é que tá você, Galega? Tô bem, mais. Ah, você é alta, né? Só vive na alta, né? É. Tem que ser assim. Autoestima. Olha aí. Olha, gostei aqui. Viu? Tá massa. Bem verdinho aqui, ó. Cheiro verde. É natural. É natural? É natural. Ah, que bom. Olha pra cá, você que tá acompanhando aqui, ó. Na entrada do portão aqui, né, galera? Só saí. Só saí. Valeu, então. Tudo de bom pra tu. A galera aqui, ó. Acompanhando também. Pessoal do Moto Taxi ali, ó. Show, hein? Tá, Moto Taxi. Vamos aí, ó. E aí, bacana? Retornem nos estúdios.